Música Time importante da região pra tentar eliminar na Copa do Brasil Tassísio 21 bate pro gol 1 a 1 no placar Filipe substituindo aí bem o Moraes que tá se recuperando de lesão Olha o Muricy com Tassísio, arrancou bonito, fez o passe na ponta Rodrigo Mucuri bateu pro gol, foi travado, tem sobra Olha o Muricy chegou pra fazer, olha o gol Gol É o futebol guerreiro galera, com emoção Muita adrenalina pra você curtir com a gente É um jogo muito movimentado né, nesses primeiros 5 minutos Aqui no José Gomes da Costa Aí o CRB já equilibra ali a marcação no meio de campo né Mas o Muricy tem mais volume, tem mais posse de bola Tem mais ação de ataque né E justamente no pé desse aí, vai na bola Olha o Tassísio, foi pra dentro, invadiu a área Jogou na segunda trava, olha o Palácio chegando Tem sobra com o Ciel Olha o Muricy Saíram lesionados hoje aqui no José Gomes da Costa Prejuízo gigantesco aí pra o Marcelo K Olha o Matheus Sabiá espertando pra o Tassísio do jeito que ele gosta Ele vem pro X1, fez o balanço, vai tentar o passe Ele faz o levantamento, bola na área Chega na defesa ali A Copa do Brasil é legal Mas ela não é massa É isso aí Alberto, que vê o Muricy Olha o Tassísio, bola pro Lima Vai passando, olha o Lima, fez o passe O Mazinho tá muito preso ali na marcação Não consegue aparecer tanto pro jogo Recupera o Tassísio Ficou de frente, tentou o passe Olha o Marais, na área, bateu Olha o gol Gol O Muricy vai subir dos seus blocos Vem Tassísio, bonito giro Bateu pro gol, pra fora Milagrosamente essa bola passa do... Ele desiste de jogar E opta apenas por agarrar o jogador da equipe do Saiveira Certo hábito Vem Tassísio, derrubado pelo... Buga, que bolão com o Darlho Essa dupla tem funcionado nesse Penedência Tadeu, passe por dentro, Tadeu Que é isso, Tassísio Que jogadaça do Tassísio Apertou o R1, volta pra cima dele Chega na dividida E agora, hein? Janderson Tassísio Sai bem ali do Matheus Olha o Tassísio acelerando Foi assim que o Tassísio cresceu demais o futebol Foi jogar na Europa Jogou em vários clubes do Brasil, Tassísio O jogo lá no Coracida, Mata Fonseca Dia 6, no estádio Reino de Pelé A grande final do Alagoa Olha o Muricy com o Tassísio Chega na marcação, Alassi Olha o Felipe, quem sabe pra fazer Tem uma bola sobrando com o Palacios Vai encontrando aqui pelo lado esquerdo Tassísio, domina o Tassísio De frente pra marcação do Mike Vai ali de fundo o Tassísio Penetra na grande área Foi tocado, foi pro chão Tassísio, domina o Tassísio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal